Olha, policiais ambientais em ação conjunta da Polícia Federal prenderam um homem transportando uma grande quantidade de animais exóticos sem autorização do órgão ambiental competente em Guarapuava. Foram encontradas 49 cobras da espécie Pitombol, 20 tartarugas e um lagarto. O responsável pelos animais foi autuado e recebeu uma multa de 16 mil reais. Os animais foram apreendidos e encaminhados para o sistema de atendimento a animais selvagens da Universidade Estadual no centro-oeste do município.